Não sei quando é que vais ver este vídeo, provavelmente vais vê-lo aqui no meu canal do Instagram ou aqui nos shorts do YouTube. Estamos em Julho, é um dia de semana, estou a gravar este vídeo e este vídeo tem uma mensagem um bocadinho mais profunda. Gostava que se calhar reservasse aqui um minutinho ou dois do teu tempo para assistir-vos a tudo aquilo que eu quero transmitir com este vídeo. Segues o meu trabalho aqui no digital, se me acompanhas já há algum tempo, sabes que eu comecei esta minha jornada em 2010. E quando eu comecei esta jornada, comecei com um propósito, um propósito era colocar pão na mesa. Eu vinha de duas falências empresariais, não tinha quaisquer recursos, não tinha quaisquer competências digitais, não tinha nada. Tinha apenas uma vontade inabalável, um desejo muito grande de fazer acontecer, de ganhar dinheiro, literalmente era isso, ou de fazer dinheiro, como eu gosto de chamar. E uma das perguntas que a maior parte das pessoas com mais frequência me têm colocado ao longo desta minha jornada aqui no digital e com as centenas de formações que eu tenho dado, milhares de horas de vídeos partilhados que eu tenho colocado aqui à disposição desta comunidade, Qual é o segredo, não é? Qual é o segredo para fazeres o que fazes? Qual é o segredo para continuares a entregar conteúdo? Qual é o segredo para dedicares tanto daquilo que é o teu tempo de vida ao digital? Qual é o segredo? O segredo é um querer muito forte. O segredo é um desejo ardente de ser milionário. E entenda-se por milionário uma pessoa que é completa, não só a nível financeiro, como de saúde, como de relacionamentos, como de qualidade de vida, como de conhecimento, como de sabedoria. Este é o milionário que eu defendo. Aliás, é esse o milionário que eu descrevo no livro do milionário. E hoje, precisamente, faz um ano que eu lancei aqui a comunidade milionária e tive aqui uma reflexão grande quando comecei a olhar para todo o percurso que foi traçado até aqui, quando eu queria comunicar esta comunidade ao mundo e não sabia muito bem como começar, nem como dizer dela, não é? Eu simplesmente queria um ecossistema, queria criar um ecossistema que pudesse fornecer às pessoas aquilo que eu, na altura, há 14 anos atrás, procurava, que era um ambiente de conhecimento, de sabedoria, de pessoas interessadas em desenvolvimento pessoal, pessoas interessadas em ter mais resultados na sua vida e pessoas também interessadas em partilhar com os outros um pouco daquilo que eles sabem, daquilo que eles são. E isto é a comunidade milionária. À volta deste vídeo vais ter um link de acesso à porta de entrada da comunidade milionária. Eu resolvi abrir hoje com um bónus muito especial, onde tu podes juntar também a Escola de Empreendedorismo Digital, em outro ecossistema criado para dar todas as competências necessárias a tu, a que tu possas vingar do mercado digital, com aquilo que deves fazer para ter os resultados que mereces ter. E a única coisa que tu precisas, por incrível que pareça, é de um desejo inabalável, de uma forte vontade de fazer acontecer. Não precisas de mais nada. Há 14 anos atrás, eu não fazia a mínima ideia do que é que era uma hiperligação, do que é que era um print screen, do que é que era uma landing page, do que é que era um funil de marketing, do que é que era uma estratégia de comunicação digital. Eu fazia a mínima, nem a mais pálida ideia. E quero saber mais, se calhar se eu soubesse dos desafios todos que eu tinha pela frente, se calhar até nem tinha começado a minha jornada. Isto é que é a grande verdade. Mas graças a Deus, graças à minha vontade, graças ao universo, ou sei lá, tampouco a quê, continuei, continuei, não desisti. Hoje estou aqui na posição de partilhar contigo tudo aquilo que eu sei, tudo aquilo que eu recolhi, tudo aquilo que para mim fez sentido e tudo aquilo que me permite viver uma vida livre, livre, que é uma vida com tempo, uma vida onde eu possa escolher com quem eu quero trabalhar e quando. Não sendo fácil, é possível. Se tu tiveres dentro do ambiente certo, junto das pessoas certas, é possível. Então, se tu tens essa vontade, esse desejo, e não sabes por onde começar, clica à volta deste vídeo e encontra-te para aí um link ao Louros. E pertença, pertença à comunidade milenária, junta-te também à Escola de Empreendedorismo Digital, o bónus é um bónus incrível, nunca mais vais ter acesso às mesmas condições, por um valor tão baixo. Mas queres saber mais, o valor é aquilo que menos interessa. Porque tudo aquilo que puder contribuir para que tu possas ter mais tempo, faz. Tudo aquilo que puder contribuir para encurtar a tua curva de aprendizagem, faz. Porque esse é que é o segredo. O segredo não é ter mais dinheiro, o segredo é ter mais tempo para conseguires fazer mais dinheiro e desfrutares de uma vida em grande. E é isto que é a comunidade milenária. Então, desejo-te uma vida em grande. E desejo-te também os parabéns por me seguires, por acreditares, se calhar, um pouco naquilo que eu partilho, por defender-te também as tuas verdades, os teus ideais, as tuas vontades. Seguimos juntos. Clica à volta se achas que este vídeo faz sentido para ti, se achas que isto que eu digo ressoa de alguma forma na tua felicidade de vida. Junte-te à comunidade milenária. E nós vemos cá dentro. Até já.